Olá, o meu nome é Rocha Figueiredo, sou da Regelo de Lisboa, faço marketing de rede há cerca de 4 anos e estou aqui a fazer este pequeno vídeo para convidar a si que quer conhecer marketing de rede, quer ter o seu próprio negócio e não sabe como, quer beneficiar de produtos excepcionais para a sua saúde, seja o que for que possa lhe interessar, que lhe chame a sua atenção, pois este é o meu convite. Por baixo deste vídeo tem um link que pode pedir o seu convite para estar connosco no próximo sábado, dia 19, à tarde, em Lisboa e nesse convite, pois, enviar-lhe todas as indicações e horários para essa nossa apresentação. Por isso, se tem interesse, se quer conhecer, se tem curiosidade, pois, contacte-me e eu terei todo o gosto em dar-lhe as indicações e acompanhá-lo nessa apresentação no próximo dia 19, num hotel em Lisboa. Tenha um dia fantástico!